Música Fala galera, beleza? Seja todos bem-vindos a mais um vídeo E hoje estamos iniciando aqui o episódio 2 Da nossa série, galera, de Delete Valley Mano, a nossa sériezinha Survival Que tá se iniciando agora, mano É, eu tô gravando, galera, esse episódio Em seguida do primeiro, então eu não sei como que o feedback foi Eu não sei o que vocês acharam do episódio Eu acho Eu vou chutar, eu vou chutar pro lado positivo, é claro, né Eu acho que foi muito bem, galera E eu espero que tenha sido muito bem Inclusive, mano, se você tá assistindo esse episódio aqui E ainda não viu o primeiro, corre lá, mano Porque é o segundo episódio E o Minecraft já tá zerado, velho Inclusive eu até esqueci de pegar o ovo, velho Esqueci de pegar o ovo do dragão, mano Bom, galera, eu tive a brilhante ideia de zerar o Minecraft No primeiro episódio, velho Porque é pra quebrar um pouco daquele clima, né De catar madeira, minerais A gente fez isso, tá ligado? Mas a gente fez muito mais que isso, né E, galera, o mapa aqui tá uma anarquia, velho Eu preciso dar uma limpada nessa aqui, velho Ai, que saudade de jogar um Survival, velho Que da hora, ai, meu Deus Que demais Tá, eu tô jogando bastante Modpack também, tá ligado? Eu tenho que aprender a igualar os dois, mano Porque no Modpack tem muita coisa que a gente vai fazer, velho Tipo, a gente faz muita coisa surreal, tá ligado? E no Survival não é muito bem assim, tá ligado? Não é muito bem assim É bem mais clean as coisas É bem mais simples É mais... Minecraft puro É o puro, né, velho Mas, sei lá, mano Não sei como explicar, tá ligado? É, tá bom Mas, enfim, mano O que eu tava precisando fazer no episódio de hoje, velho Tava precisando fazer minha casa, galera Porque eu já tenho as coisas aqui Tem ferramenta, tem armadura Inclusive, ó Eu tenho uma espadinha boa E uma pra que ele tinha com eficiência 4, mano Com encanteia ali, velho Inclusive, deixa eu ver se tem mais diamante aqui, velho Pior que não tem, né, mano A gente gastou tudo Eu queria que eu... Eu queria pegar, galera Tipo, fortuna 3, velho Deixa eu ver aqui Seu kitante, velho Nossa, eu vou pegar aqui, mano Tá Peguei esse kitante aqui Vai ser bom Porque a gente vai conseguir coletar os diamantes, mano Em bloco Até a gente conseguir um fortuna Enfim, galera O que eu quero fazer, mano Pra quem não sabe Delete Valley tem um novo estilo de casa Na verdade, não é novo É um estilo próprio de casas, né Que eu fazia na antiga série Eu acho que quem é das antigas sabe E eu quero voltar a fazer esse estilo, galera É bem simplesinho Bem gostosinho de se fazer Inclusive, eu vou pegar bastante lã, mano Precisava ter bastante lã Ou concreto, mano Eu acho que concreto é mais fácil, velho Galera, vocês tão vendo aqui, mano Tem uma área muito plana aqui Que dá pra nós fazer nossa cidadezinha pra cá Só que pra lá também tem uma área muito plana, velho E eu não sei Eu tô bem indeciso mesmo Aonde eu quero começar a fazer essa vila Ó, tem uma área um pouco mais montanhada Cheia de árvore aqui Uma bonitinha Tem uns cavalo aqui, mano E pra lá, galera Tem muito mais área plana, velho Que a gente vai poder construir muito, mano Muito, muito, velho Pra falar a verdade, mano Eu acho que pra lá não vou construir nada não, mano Porque eu tô com um projeto aqui na minha cabeça, velho Bem louco da gente fazer Só que a gente já ouve que a gente vai fazer agora, mano É um projeto muito ambicioso novamente Tá, galera Primeiramente, mano Pra gente conseguir construir a nossa casinha Dentro da Elite Valley A gente vai precisar de quê? Uma coisa que eu não gosto muito, mano É que a gente vai usar muita clay, velho Essa cidade, ela gasta muita clay Inclusive, ó Tem um pouquinho aqui Já vamos coletar Mano, tinha que ter um jeito De duplicar essas clay aqui, mano Mano, porque olha só, galera Clay não é um bloco que tipo Porra, eu tô rico de clay, tá ligado? Nossa senhora Eu tenho muita clay Não, galera Não é um bloco que você usa, tipo Que é um bloco que dá vantagens para o player, tá ligado? É um bloco de construção, entendeu? E eu queria achar um jeito de duplicar esses blocos aqui, mano Porque é muito chato coletar clay, velho Não tem nenhum jeito de farmar essas clay Galera, eu gostei bastante desse mapa aqui, mano Inclusive, a Cid tá aí na descrição Se você quiser jogar no mesmo mapa que eu, mano É, tá aí, cria na versão 1.13.1, né Mesma versão que eu tô jogando aqui, ó E o link dessa textura também tá na descrição, galera É uma textura bem clean Ela deixa um pouco mais medieval as coisas, entendeu? Com o player folhado Eu gostei dessa textura aqui, velho A gente cata o que tem que catar O que nós não conseguimos catar A gente mete fogo Queria mostrar pra vocês aqui, mano Essa textura aqui, ela tem uns tijolinhos muito bonitos, mano Por isso que eu peguei ela pra começar a série, tá ligado? Inclusive, esses baús aqui, ó Talvez eu ache que eu vou tirar Não curtir muito esses baús Mas, gente Olha só que bonito aqui os tijolos Fica um tijolo mais avermelhado, tá ligado? Eu acho que pra construir as casinhas do Delete Vale Isso aqui vai ficar muito bonito, velho Enfim, galera A gente precisa pegar bastante clay Bastante madeira Pra gente começar a fazer a nossa primeira casinha, né? Que é a casinha que eu quero me abrigar Fazer todas as coisas lá de dentro, mano Só que eu não sei aonde que eu vou fazer isso aqui, não, velho Mas, primeiramente, eu preciso de madeira mesmo, mano Eu vou catar bastante madeira aqui, galera E eu volto, mano Galera, olha só, mano Consegui aqui 54 bricks Olha que desgrama, mano Eu vou... Ó, eu tenho 54 blocos de brick, né, mano Se eu transformar tudo isso aqui em escada Eu acho que eu vou ter menos ainda, entendeu? Olha só Foi pra 36 esse cara Não Não compensa Mas eu vou fazer os teados de bloco, mano Será que como? Eu não sei, velho Eu não sei, tá ligado? Mas, mano Isso aqui não lucra nada, velho Meu Deus do céu, velho Tá, galera Olha só Já tô visando aqui as áreas aqui, mano Eu acho que eu vou fazer a minha primeira casinha Em cima desse morro aqui, ó Aí eu posso fazer um pátio aqui, mano Nossa, vai ficar muito bonito Eu posso fazer um pátio Posso fazer mais casinhas aqui Umas ruas passando por esse laguinho E as coisas lá pra trás Nossa, vai ficar bonito Tá, vamos fazer a nossa primeira casinha aqui Então eu só preciso pedra, né, velho É, é, ué Beleza, galera Olha só, mano A estrutura inicial da nossa casa Ia tá tomando forma, mano Inclusive ela vai ficar de lateral, velho Eu tava pensando, mano Colocar aqui, sabe o quê? Não sei Uns andesitos, velho Porque, olha só, mano Um andesito nessa textura aqui Ele fica meio escuro Ele fica meio escuro E eu não gosto, tá ligado? Dele meio escurão Eu tava precisando até mudar Tá, legal que eu não tenho Eu não tenho o andesito aqui, velho Não, não tem como mostrar o bagulho pra vocês Ah, tem sim aqui, ó Andesito, mano Olha só, galera Ele fica feião, tá ligado? Ele parece uma stone preta E eu tô precisando tirar isso aqui da textura, mano Porque eu quero usar uns andesitos assim, ó Nas casas Vai ficar muito bonitinho, mano Depois eu tiro essa parada, velho Por enquanto vamos usar sem mesmo Galera, olha só que da hora Em compensação, nessa textura O Diorito Ele tem a textura de uma pedra branca, mano Olha só como que fica isso aqui Bonito E o Diorito fica muito bonito nessa textura, né, velho Galera, olha isso aqui, mano Acabei de achar um slime do nada aqui, mano Ou seja, encontramos uma chunk de slime, velho Do nada assim, mano Sem programa ainda, tá ligado? Galera, olha só, mano Com tudo aquele de clay que eu consegui catar, mano Olha só o tanto de escada que eu consegui fazer E de teado que eu consegui colocar, velho Mano, sinceramente, isso aqui dá muito trabalho Fazer essas casinhas Mas é muito bonitinha Quando tá, tipo, muito aglomorado Ainda quero fazer um quintalzão aqui, galera Pra gente já começar a colocar nossas coisas aqui E, mano, eu curti bastante Como ficou isso aqui com o Andesito, velho De Diorito, na verdade, né, mano Essa textura ficou muito bonitinha É claro Então o que eu vou ter que fazer, galera Eu vou ter que catar a clay pra caramba aqui E tentar fazer pelo menos esse teado aqui No vídeo de hoje, mano Pra gente começar a migrar nossas coisas pra cá E ter uma vida melhor dentro da nossa casinha aqui, velho Ih, cara Esse aqui vai demorar muito, velho Galera, vocês não vão acreditar o que eu achei na internet, velho Primeiramente, deixa eu mostrar a minha casinha aqui pra vocês Olha como que ficou bem bonitinha, mano Deu bastante trabalho pra fazer Principalmente o telhado, velho Cara, eu curti bastante, mano Olha só, gente A cidade vai ser totalmente assim, entendeu As casinhas, né E eu sei que vocês devem estar Alguns de vocês devem estar pensando Ah, mó simplesona Feia Mano, olha que isso aqui tiver com um monte de casinha Um do lado da outra Uma fazendo interligação com a outra, galera Isso aqui vai ficar muito bonito, velho Vai por mim Mas deixa eu mostrar novidades pra vocês aqui, velho Olha que incrível o que eu achei na internet, mano Se eu fazer aqui, ó Pegar um brick E fazer essa parada aqui, ó Olha aqui só Tá vendo a diferença? Tá vendo? Vamos ver se vocês acham a diferença Acharam a diferença, galera? Não acharam a diferença, né? Mano, sério, galera Tá, ó Deixa eu explicar Eu acho que vocês estão Vocês estão se enganando aqui com o bagulho, né Primeiramente, galera Se eu fazer Se eu craftar um brick desse aqui Em vez de dar quatro Originalmente ele vai dar um brick, né E aqui eu consegui alterar, galera Eu consegui fazer pra ele dar quatro bricks E escada é a mesma coisa, olha só Se eu fazer uma escada aqui, galera Em vez de ele dar quatro escadas Eu consigo coletar quatro escadas Isso é muito bom, mano Isso aqui funciona com madeira também Eu não vou usar isso aqui muito pra madeira, tá ligado? Eu vou usar mais pra brick mesmo Porque eu consigo meio que duplicar Aí vocês pensam Ah, galera, você tá cheatando? Bom, galera Primeira vez vocês vão entender Eu não tô cheatando Porque esse aqui É como se fosse Justiça, mano Porque tem mó trabalho Pra coletar os bricks, galera E meio que Tipo, um brick desse aqui só Dá só um, tá ligado? E um desse aqui Você tem que juntar seis Isso pra dar quatro escadas Pensa Pensa num trampo, mano Beleza, galera Olha só Criei um mapa aqui, mano Só pra me mostrar pra vocês O craft original, né? Pra quem... Porque eu acho que vocês nem repararam muito bem, né? Olha só, galera O craft original de um brick É um Um brick, entendeu? E o craft original da escada, ó Ela vai quatro, mano Ou seja, essa aqui gasta muito brick Gasta muito... Muita clay, entendeu? É meio trabalhoso demais, mano Isso se for pra pensar Não vale a pena isso aqui, galera Isso aqui tá totalmente errado, tá ligado? O craft tá errado, mano Sério, o craft tá errado Inclusive, quem que usa isso aqui? Onde que eu arrumei isso aqui, galera? Beleza, galera Vindo aqui pra minha área de trabalho Mano, eu tô aqui na minha área de trabalho Deixa eu fechar aqui, ó Eu vou mostrar pra vocês O nome disso aqui O nome disso, galera É Data Packs É como se fosse um plugzinho Que você coloca dentro da pasta do seu mundo, entendeu? E eu vi aqui no... No canal do X1 Void Inclusive, eles usam tudo isso aqui Na série Amity Craft, né? Que é uma série... Pra quem não sabe, galera Amity Craft é uma série survival Com vários youtubers de grandes nomes Tipo Mumbo Jumbo, X1 E só pra você ter noção, mano Esse cara aqui já postou 748 episódios de survival, mano Em 6 temporadas, véi E ele tem aqui, galera Um sitezinho Com vários Data Packs Que você pode colocar dentro do seu mundo Inclusive, olha só isso aqui que legal, galera Enderman Anti-Griff Eu acho que esse Enderman aqui Eu acho que esse Data Pack Ele meio que bloqueia o Enderman roubar bloco E olha só que legal, galera Temos vários Data Packs aqui Que a gente pode colocar no nosso mundo E o incrível que eu tô usando, galera É esse aqui, ó Eight Stairs Eight Stairs? Acho que é assim que se fala, mano Que ele transforma 8 escadas, né? Eu tô usando o More Bricks Craft Que ele transforma 1 brick em 4, né? O Craft em 4 E eu coloquei esses Data Packs, galera Dentro da minha pasta do Minecraft, mano Olha só que da hora Agora eu consigo pegar 4 madeiras E eu consigo recuperar as 4 madeiras com casca Isso aqui meio que altera os Craft, mano Isso aqui é muito bom, véi Curti, véi Eu, os cara usa lá Os cara usa isso aqui na série Survival deles Então eu vou usar também, gente Eu tô nem aí não, tô ligado Tá, galera Aí vocês devem estar se perguntando Tá, Dalet, como que instala isso aqui, mano? Ó, eu vou baixar um aqui pra vocês Tá, eu não vou baixar não, na verdade Eu vou... Ó, já tá até aqui baixado Vamos fingir que eu quero baixar isso aqui, ó Tá, galera Vamos baixar isso aqui, ó 12 Trap Doors, né? Ele usa 6 madeiras E 6 madeiras faz 12 Trap Doors É como se fosse uma correção, né? Nos Craft Eu vou baixar aqui Beleza Como que eu faço pra me instalar isso aqui no Dalet Valley? Eu venho aqui Edit Open World Folder, né? Que é pra abrir a pasta do mundo, galera E olha só Data Packs, mano Eu consigo colocar As minhas Data Packs aqui dentro, mano Deixa eu pegar aqui Vamos ver aqui, ó 12 Trap Doors, né? Deixa eu colocar aqui Cadê? Tá, beleza 12 Trap Doors Vamos colocar aqui agora, galera Vamos voltar lá pro mundo Deixa eu fechar aqui a pasta Beleza, galera Vamos ver se funcionou A nossa 12 Trap Doors Olha aí que beleza, mano Funcionou, tá ligado? É como se fosse uma correção no Craft, mano Isso aqui é muito bom, velho Eu vou usar bastante isso aqui, velho Mas enfim, galera Conseguimos fazer nossa casinha aqui, mano Nada mais importa, tá ligado? É, eu quero que vocês deixem nos comentários, mano O que vocês acharam, tá ligado? Desses negócinhos que a gente adicionou Dentro da pasta do mundo Eu, sinceramente, galera Na minha opinião Eu acho que não é tão radical fazer isso, né? Não é tão trapaceador Até porque vários youtubers lá da série usa E eu pensei Ah, vou usar também Tipo, vai me ajudar bastante, tá ligado? E vai economizar um tempo muito precioso, mano O tempo é um negócio que a gente não pode jogar fora E bom, galera Eu tava precisando fazer o quê no episódio de amanhã, velho? Sim Vai sair vídeo amanhã Mas pra sair vídeo amanhã, galera Vocês tem que deixar o like, velho Deixa o like que eu já vou gravar um episódio de amanhã agora, mano Eu tava precisando fazer mais casinhas E fazer nosso pátio aqui, mano E talvez começar alguma farm de XP Porque a gente precisa de bastante XP Para começar a dar upgrade nas nossas ferramentas aqui Eu também tava querendo fazer uma farm de iron Nossa, eu preciso fazer muita coisa, velho Eu vou tentar intercalar, galera Farm e construção Farm e construção, entendeu? E vou tentar decorar as casinhas, mano Porque eu lembro que lá no Direct Valley As casinhas eram tudo vazias, velho Não tinha nada, tá ligado? E como eu acho que já vou economizar mó tempo Indo atrás dos telhados Talvez fica fácil decorar as casinhas agora, velho Mas enfim, galera Deixa nos comentários aí o que vocês acharam da edição O que vocês acharam da narração O que vocês acharam de tudo, velho Mas é isso, galera Muita coisa ainda tá por vir E eu espero você no episódio de amanhã Um grande abraço Falou Fui! Galera, um recadinho básico aqui no finalzinho do vídeo, mano Eu quero falar uma parada pra vocês Que eu abri uma loja de Minecraft junto com o meu amigo, mano Comprei há muito tempo atrás Eu comprei uma continha aqui Pra me fazer timelapse em Direct Valley E olha só, mano A gente até colocou o nome da loja de Valley Shop, né Porque a conta que eu comprei aqui Eu fiquei muito satisfeito E eu pensei Pô, vamos abrir um negócio Meia-meia então, né E meio que me tornei um dono da Valley Shop, galera Galera, mas se você estiver interessado Em comprar uma quantia de Minecraft aí pra você, mano A gente tem os melhores preços, olha só, R$24,99 R$25,00 se você comprar uma conta só sua, né Com direito a tudo Você pode alterar e-mail, nick, senha Pode fazer tudo, entendeu Mas enfim, galera Você já tá decidido o que você quer comprar Então você pode clicar aqui em comprar Você vai ser redirecionado para o mercado pago E o que você escolhe Se vai querer pagar com cartão de crédito Pagamento na lotérica Ou boleto, né Muita gente escolhe pelo boleto Pra ser mais fácil e tudo mais Então depois que você gerou seu boleto, galera Você só vai clicar aqui em imprimir boleto E você paga na lotérica em menos de um a dois dias Olha que o boleto for aprovado Você vai receber a sua continha No seu e-mail Ou se você quiser, gente Eu recomendo você também vir aqui no Discord E falar, pô, quero comprar uma conta aqui, entendeu A gente vai estar entrando em contato diretamente com você E vai ser mais fácil da gente dialogar Do que ficar mandando e-mail um pra outro, né Vocês estão ligados, né, gente Eu recomendo vocês entrar aqui no grupo do Discord, né Vai estar tudo na descriçãozinha aí Temos aqui, ó, clientes Dá pra vocês bater um papo aqui com quem já comprou, ó Mas é isso, galera Avisinho rápido Agora estou lançando a minha lojinha de Minecraft Avaleshop.com.br Avaleshop.com.br